Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays e tamo de volta aí pessoal no Firefly Primal pessoal E hoje a gente vamos fazer aquele esqueminha que a gente tinha combinado no próximo vídeo Vou vir aqui tomar essa base E esta base, beleza pessoal? É difícil, essa ó, dificuldade difícil Tá aqui marcada aqui E essa dificuldade é média A gente vai tomar essa primeiro, o que é isso daqui? Confronto tribal Nós passamos por aqui por esse confronto tribal e depois a gente já vamos pra lá Mas antes, deixa eu ver se tem como a gente tirar um Z aqui Tem Dormir até o Eita, tem uns caras ali ó Cadê? 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 Eu tinha visto um cara Parece bom, parecia Um cara correndo Ah não, os mamutes da conta sossegados Já deram conta Tá tranquilo Vai pra lá, vai Bom, então vamos descansar aqui Durma até o Não, dormir até o amanhecer Que aí a gente vamos de dia que é mais fácil E ali é Meio que neve Olha que da hora Quando vai rodando o tempo aí ó Até amanhecer Beleza Tá dando uma olhada aqui, uma conferida no áudio Eu acho que tá um pouco alto Não tenho certeza Deixa eu ver aqui Opções Áudio Vou abaixar um pouquinho mais assim É assim, tá bom Deixa eu ver Pera aí, parece que não salvo Opções Ódio Essa música eu não quero não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Vamos lá Vamos descer ali naquele Ei, cara Toda hora eu tô pegando fogo Eu tô passando por ali Nossa, olha os caras, velho Tem uma tropa deles ali ó Os mamutes tá bagaçando Olha, já tem um corpo lá Ó, dois Corpos Os mamutes não dá mole Pros Pros caras Deixa eu ver pra onde dá pra descer aqui ó Vamos descer lá Fazer esse confronto tribal Nós respeitamos aí o animal Ó Vamos passar Nossa, o tigre Derrubou, derrubou, derrubou Beleza Mas infelizmente Não pôde fazer muito Vou pegar esse couro aqui de De mamute pra mim O tigre correu pra cá Vamos ficar meio ligeiro Matei, matei, matei Matei o tigre Aqui ó Deixa eu solar esse tigre aqui Sei que é meio chato a gente ter que matar os animais Mas é mais É a sobrevivência Vamos passar de boa aqui Pro mais rápido Nós passarmos perto desses Mamutes Melhor vai ser pra gente Beleza Deixa eu ver essa flor aqui Se eu consigo pegar ela Tá cheia já a bolsa Deixa eu ver esse negócio também Essa pedra Caramba E agora, hein Vamos cercar daqui Vamos passar correndo Vixe, olha os cara Tomou Já era Caramba, velho Eu nem vi Só ouviu o barulho O cara Eita Já estamos na tribo deles Vixe, olha Olha Eu ia meter na flechada No cara, velho Vamos ver O Dancaça Que mata muita Bagaceira Sem mais comida Para o Indy Para o Caçador E o que é Para a gente fazer Afinal de contas Local descoberto Um monte de bagaceira Aqui Procurar o que Pera Será que é a base deles Deixa eu ver aqui Bom, aqui eu acho que não é Não é deles não Vamos subir pra cá A gente vai subindo E já vamos Fazendo uma ronda Pelo local O que é aquilo ali Uma cobra Eita, uma cobra Beleza Matamos Antes de eu matar Ela do que Ela me matar Bom, vamos avançar Pra lá Pessoal Sem enrolar Muito Caiu fora Caiu fora, né Caiu fora Aqui, ó Tá com a minha flecha Ainda O infeliz Bom, não vou matar Esse tigre não Caramba Tô gastando Um par de flecha Véi Vamos avançar Aqui atrás Do tigre Que eu vou pegar Recuperar umas flechas Cadê ele? Tá ali, ó Tem marcas de pé Aqui, ó É por causa do meu Do meu tigre Ele recua Aí, já era Tombou Solar esse tigre aqui Pegar a pele Um pouco de De couro, né Deixa eu pegar aqui As flechas Pessoal, também Tô gravando de madrugada Beleza Tô gravando No mesmo horário Que eu gravei O de GTA V Deixa eu ver Se tem por onde A gente subir Nisso daqui Lá em cima O cara é bom De arremessar a corda Subir aqui Bora Bora Que nós vamos pegar Essa base Também Essa daqui é a média Será? Nível médio Será? Lá Vem pra frente Caramba Não vai dar Pode ter um tronco Aqui, ó Beleza Bora subindo Espero que a gente Esteja indo Pelo caminho Certo Se esse vídeo Aqui for ficar Muito longo Aí a gente Toma só essa Pra não ficar Meio cansativo, né Ó, o cara É bom demais, velho Eita Eita Pode quebrar a cordinha E agora? Ah, é lá Ah não, vamos descer aqui Deixa eu descer um pouco Beleza Vamos pra cá Tem aqui em cima Um Subir nas montanhas L Muito top Muito top Beleza 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 Acho que a gente Já tá na Na base Deles Deixa eu Ali tem um cara Ali Vamos ficar Meio Meu tigre Vocês já repararam Que ele já tá Aqui Vou chamar A coruja Porque você está Ligado, né Que ela dá Aquela A chama Da trombeta Outro aqui Outro aqui Outro Vou voar um pouco Mais baixo Que aí a gente Consegue Ó, tem bastante Cara É meio Então o que a gente Vai fazer? A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai aos poucos Vamos fazer Cagada, né A meta Primeira É destruir Aquele, ó Mas aí O que acontece? Daqui a gente pode Não Isso Não vai matar ele Não, filho Vai, chama Chama, chama Chama o tigre Vem, vem, vem Bora, bora, bora Bora pra cá Ah, caramba Me viro, velho Me viro Mas eu acho que o da trombeta Que era o mais Mais chatinho Que a gente tinha que tomar cuidado A gente E caramba Aquele cara lá Conseguiu avisar as tropas Mas a gente Tá num lugar Bem alto Cadê, cadê o cara Tem bastante cara Vindo Ah, esse daqui Da bombinha Filha da mãe Toma aí Vai tacar a bombinha Fedida No outro Vem pra cá, tigre Vem, vem A gente não tá precisando Se alimentar Mas o tigre tá Vem pra cá Ó, tigre Vai morrer lá Vai, vai, vai Vai, vai Vem cá Filha da mãe Vem, vem, vem Vem, vem Chega Vai, vai, vai Cura, cura Cura Tem só mais um Cadê? Ele tá aqui Já era Velho Tomamos 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 Sem novidade Não foi difícil Essa Beleza Conseguimos pegar mais um posto avançado Aqui pra nossa População População Índia Aumentando Cadê meu tigre? Vem cá Vou ter que fazer Flash aqui Vão ter madeira Ainda Me alimentar Aqui também E bom Pessoal Acho que esse vídeo Vai ficar por aqui Mesmo Beleza? Espero que vocês tenham Curtido Aí no próximo Então a gente Vamos O que tá Tendo ali Velho Peraí Não é nada Não Será que tem Alguém Preso Aqui? Tem um lobo Oh Deixa eu Soltar Esse lobo Soltei o lobo Caramba O urso Vai matar Esse cara Tá na minha tribo Olha só Matou dois Ele Pegar aqui A Flash Mas tem bastante Flecha Mas tem bastante flecha A estolar o urso Mas bom pessoal Então é isso aí Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se curtiu Não esquece de estar Deixando aquele like E se não for inscrito De estar se inscrevendo No canal Beleza pessoal? Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo De Farquay Primal E fui Fui Tchau 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 Tchau